É sentimento demais Vem com a garotinha Respeita o melhor repertório do Brasil, baby Se eu te pedir pra voltar Você me ignora no ato Se eu chorar É feito do álcool Se eu te ligar ao tá As horas pedindo um conselho Você só desliga depois de dizer Sai da minha vida E daí que eu sinto saudade E daí o problema é meu Pelo jeito você tem vontade Pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu O seu beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta Do meu neném O seu beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta Do meu neném Volta neném Bora meu parceiro Rafa do golfe Sobral Jeta Sobral Costa vovozinho Torre turma do bairro Estoura a gente aí vai E vem com a garotinha Se eu te pedir pra voltar Você me ignora no ato Se eu chorar É feito do álcool Se eu te ligar ao tá As horas pedindo um conselho Você só desliga depois de dizer Sai da minha vida E daí que eu sinto saudade E daí o problema é meu Pelo jeito você tem vontade Pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu O seu beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta Do meu neném O seu beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta Do meu neném Vá até Produções Luizinho C10 Lucas Gravações O Rei da Atualização Caiu Atualizações E vem com a garotinha Pois vai saber notícia a mim Em todo canto da cidade Escuta aí, bebê, vai Vai receber foto minha E no seu WhatsApp E aí? Eu não vou te dar o gostinho De não ter notícias minhas Ou vai curtir cada história E dá minha volta por cima E aí, Jeff, vai! Vou só pra tu me beber Só pra tu me beber Não vou te bloquear Não vou te bloquear Ou só pra tu me ver feliz Pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear E esse abraço vai mais que especial Para os meus fãs clubes Obrigado, vida Pelo carinho de vocês Amo vocês demais Amanhã Você é o amor da minha vida, viu? E vem com a garotinha Pois vai saber notícia a mim Em todo canto da cidade Ou vai receber foto minha E no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho De não ter notícias minhas Ou vai curtir cada história E dá minha volta por cima Te ama Vai, baby Ou só pra tu me beber Só pra tu me beber Não vou te bloquear Não vou te bloquear Ou só pra tu me ver feliz Pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Ou só pra tu me beber Só pra tu me beber Não vou te bloquear Não vou te bloquear Não vou te bloquear Ou só pra tu me ver feliz Pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Vê esse atualizações Wesley atualização Luizinho, CDs, Lucas, gravações O rei da atualização História da mídia O maior do Brasil, bebê E vem com a garotinha O céu lá tocando É o erro me ligando Pra errar de novo E se eu aperto o verde Meu coração no vermelho Vai sofrendo Mas como é que não erra Se o seu beijo É o mais gostoso Do planeta Terra Se na cama Se não faz amor Você apela Tá bom Tô indo Já perdi a guerra Você não vale a gasolina Do meu carro Você não merece O perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama Ou só eu que vou correr Você não vale a gasolina Do meu carro Você não merece o perfume Que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama Ou só eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai estar descendo O mais atualizado do Brasil O mais atualizado do Brasil Meu parceiro Barão Divulgações História de nível E mais como é que não erra E mais como é que não erra Se o seu beijo É o mais gostoso Do planeta Terra Se na cama Se não faz amor Você apela Tá bom Tô indo Já perdi a guerra Você não vale a gasolina Você não vale a gasolina Do meu carro Você não merece O perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama Ou só eu que vou correr Antes de você piscar Sua roupa já vai estar descendo E vem com a garotinha Senta pros amigos Equipadora Faroeste Paredinha do Bolota Henrique Montagem História de N. Ribeiro Bebê Chama aquela atualizada aí vai Jeff Naquele solinho E vem com a garotinha O repertório mais atualizado do Brasil Paredão L Lanches Paredinha sem massagem Paredão Brutão Paredinha sem futuro Assim ó Olha que bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba E chamo as amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba E chamo as amiguinha que gosta Olha a sequência de botadona na rabada Essa malvada Sequência de botadona na rabada Ela só quer socadão Cê tá de rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão Cê tá de rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada E vem com a garotinha Paredão malvado Paredinha sem massagem Costa abusado Carreta de tsunami rosa Toca, Dini Ribeiro E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Eu vou lançar a braba E chamo as amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba E chamo as amiguinha que gosta Olha a sequência de botadona na rabada Essa malvada Sequência de botadona na rabada Ela só quer socadão Cê tá de rebolada Vai ser pá, pá, pá E pá nessa malvada Ela só quer socadão Cê tá de rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão Cê tá de rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão Cê tá de rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Chama a bebê Meu parceiro Eric do Paredão Parais das Flores Danilo do Paredão Anjo Meu parceiro Bialzinho Canário do Tik Tok Chama, Jeff, vai! Vai começar a putaria e vem pagar a ti O repertório mais atualizado do Brasil Chama assim, vai! Ela vem quando pôr a bate, novinha fica à vontade Vem sentando na maldade, com o joqueiro sacando as redes De maracujá, com o joqueiro pra relaxar, pra caprichar Na sentada, caprichar na rebolada, vai! Mostra a habilidade que essa aba tem Olha que mostra o seu talento rebolar, neném E mostra a habilidade que essa aba tem Olha que mostra o seu talento rebolar, neném Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse rap, ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caramba! Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse rap, ela vem de quatro Chama, Jeff, vai! E vem com a garotinha Paredão Parais das Flores Dona embala produções O historário da mídia Meu parceiro John Devo de ser desse Pisarinha ser desse Meu parceiro Igor Do Sérgio Folia História de RGB Ela vem quando pro abate Novinha, fica à vontade Vem sentando na maldade, com o joqueiro sacando as redes De maracujá, com o joqueiro pra relaxar Pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada, vai! Mostra a habilidade que essa aba tem Olha que mostra o seu talento rebolar, neném E mostra a habilidade que essa aba tem Olha que mostra o seu talento rebolar, vai! Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse rap, ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caramba Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse rap, ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caramba Meu parceiro Henrique Mutagem Ela é Trossom Marcelinho CDs O Wesley é atualização O maior do Brasil E vem com a garotinha Chama Eu já superei, viu vida? Só não posso te ver de novo Então por precaução, mantém a distância E vem com a garotinha Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas E eu tô imbatível, tô ecaível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói E ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não tem esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Caio Atualizações Murilo Atualização João Vítio CD Jaracaju Juninho CDs Caio Atualizações De Carmópolis Toca de limpeza E eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas E eu tô imbatível Tô ecaível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não tem esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Por motivo de segurança Mantenha a distância Não tem esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Meu parceiro Igor do Sérgio Folia A página mais estourada do Estado do Sergipe, bebê Tem que respeitar E vem com a garotinha A gente tinha tudo pra dar certo Seus planos estavam até indo bem Mas como foi você? Mulher raro E vem Vem comigo assim, vai Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim Assim do nada Frequentemente Comparar seu ex comigo E de repente Pegou gosto E de repente Palada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Você me traiu Eu não vou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito E vem com a Garot E em Salvador E em toda minha Bahia Eu tô com meu parceiro Muitas Produções E chama no melhor repertório No Brasil, bebê Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Só que traiu Eu levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Chama no melhor repertório Dando maiores tradições O História Lida Mídia Meu parceiro, John Deve de CDs O Cedinho, Cedês Marcelo, Cedês História de Líder O repertório mais diferenciado Do Brasil é do Cedinho de V E vem com a Garotinha Garotinha da Mídia Massa os CDs Vinícius, divulgação Isadinha, Cedês Deve de CDs Toca de Líder Se você quiser Eu vou te dar um amor Tesses de cinema Não vai te faltar Carinho Plano assunto Ao longo do dia Se você quiser Eu arco tudo E vou pro tudo Com você, meu bem Nessa nossa estrada Só terá belas praias E cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrela O que a gente precisa Tomar um banho de chuva E ai 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 Só as relíquias aqui tem que respeitar o repertório de Jenny Ribeiro MKS é mais com a produtora, uma fábrica de sucessos E vem com a garotinha Como pode ser gostar de alguém E esse tal alguém não ser seu Eu fico desejando nós, gastando o mar No fundo só postal e mais ninguém Eu peço tanto adeus para esquecer Mas só de pedir me lembro Minha linda flor, meu jasmin será Os meus melhores beijos serão seus E sinto que você é ligado a mim Sempre que estou indo, volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando sim ou nunca mais E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim Amado e tudo acontecer Eu quero dançar com você Eu quero dançar com você Eu só te desejo boa sorte Pra levar essa vida sem mim E vem com a garotinha No melhor repertório do Brasil, bebê É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Eu não tenho o que dizer E são só palavras E o que eu sinto E o que eu sinto Não mudará E tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais E vem com a garotinha E o melhor lanche do estado de Sergipe Fica no Santos Dumont Grandão Lanches Tem que respeitar essa empresa, bebê Chão 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 Paxo na guitarra No melhor do Brasil E vem com a garotinha Do repertório mais atualizado Pra tomar cachaça É esse aqui Viu? Em nosso vazio Mas você tenta De repente Você entra De mãos dadas com seu novo amor Sem reação, molha a visão, cobre, escorrega da mão Junto o coração, se espalho de fogo Me desestabilizou de vez, tá recente Mas acabou, não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá Cê vem logo aqui beber Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver E você nem pra me avisar O diário, o lugar Correu o risco de tá lá, te encontrar Enlouquecer Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver Camila, a gatinha do sucesso, bebê Vem pra garantir Garotinho da mídia, mas suceder Seu início de divulgações Pisarinha CDs Deve de CDs Alas e os CDs Nosso vazio, meses setenta De repente cê entra de mãos dadas Com seu novo amor Sem reação, molha a visão, cobre, escorrega da mão Junto o coração, se espalho de fogo Me desestabilizar Me desestabilizar de vez Tá recente, mas acabou Ontem um mês Eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver E você nem ir pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não correr o risco de estar lá Te encontrar, enlouquecer Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver É sentimento que fala, né, bebê? Em Alagoas eu tô com meu parceiro Daniel Da Total do 3 Produções História de ninguém, bebê, vai! A Dini vai te usar, bebê! Vem com a garotinha! O repertório mais atualizado do Brasil Paredão, paraíso das flores Paredinho de manchas Paredinho sem massagem Paredão, bruto Vai admitem Tu gosta de me ver sofrer E correndo atrás de você Quando eu tô perto de esquecer Se vem assim Admite aí que tu me ama Ama, ama me usar Porque na cama Ama, ama no meu chá Me diz o que tu veio fazer Aqui Fala no meu ouvido O que eu deixo vai Hoje eu vou te usar E quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar E quero ver tu aguentar Eu Kiko, Kiko, sento e vou jogando sem parar Kiko, 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 sento e vou Hoje eu vou te usar E quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar E quero ver tu aguentar Eu Kiko, Kiko, sento e vou jogando sem parar Kiko, Kiko, sento e vou jogando sem parar Vem com a garotinha Vem com a garotinha PS, atualizações Costa, vovozinho Torre, turma do bairro Corpo, Sobral Jeta, Sobral Vai admitem Tu gosta de me ver sofrer Correndo atrás de você Quando eu tô perto de esquecer Você vem assim Admite aí que tu me ama Ama, ama me usar Porque na cama Gama, gama no meu chá Me diz o que tu veio fazer Aqui Fala no meu ouvido Que eu deixo vai Hoje eu vou te usar E quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar E quero ver tu aguentar Eu Kiko, Kiko, sento e vou jogando sem parar Kiko, Kiko, sento e vou jogando sem parar Hoje eu vou te usar E quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar E quero ver tu aguentar Eu Kiko, Kiko, sento e vou jogando sem parar Kiko, Kiko, sento e vou jogando sem parar Chama, Gap, vai! MKS é mais com a produtora Uma fábrica de sucessos E vem com a garotinha 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 E aí